Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVA. Hoje é sexta-feira, 16 de julho e o programa Conecta já está no ar. Com toda sexta-feira, a nossa colega de jornalismo, Giciele. Bom dia, Giciele. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube. Bem, a gente já começa falando sobre um assunto extremamente importante que aconteceu ontem à tarde, que foi o lançamento da rede InovaGov. O que seria isso, Giciele? Exatamente, Ari. Então, os poderes, a Assembleia Legislativa e outros poderes do Estado, outros órgãos públicos, entre eles Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Governo do Estado, se uniram e fizeram ontem, então, o lançamento de uma nova ferramenta, o InovaGov SC, que trata de uma ferramenta de inovação para o compartilhamento de ideias, de ações, de experiências entre os órgãos públicos. Vocês acompanham algumas dessas imagens do evento realizado ontem, ontem à tarde, um evento online, onde houve, então, a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Governo do Estado. Todas essas instituições estarão unidas, trabalhando em conjunto, nesse compartilhamento de ideias, de ações, usando as tecnologias. Santa Catarina, que é um Estado que se destaca muito como polo da inovação no país, vai sair à frente, seguindo também já o modelo federal, já existe essa ferramenta de inovação no âmbito da esfera federal e agora trazendo para o Estado de Santa Catarina esse novo instrumento que tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os poderes, o trabalho, a gestão, os processos administrativos, refletindo posteriormente no serviço prestado aos cidadãos catarinenses. Então, todos esses órgãos, eles já desenvolvem, no âmbito de suas estruturas, algumas dessas ferramentas de inovação de tecnologia. A Assembleia Legislativa é uma delas, que agora está tentando, criando, adaptando, né, aqui a estrutura dos processos administrativos, né, com uma nova ferramenta de gestão que tem o objetivo de eliminar de vez o uso do papel, né, medida que deve garantir economia de recursos, sustentabilidade, né, então todos os órgãos estão focados nesse objetivo, né. E a Assembleia Legislativa esteve representada nesse evento pelo chefe de gabinete da presidência, que é o André Bernardi, e ele deu uma palavrinha sobre a importância dessa união de esforços entre os poderes. Vamos conferir. Muito embora cada uma das instituições participantes do InovaGov busquem nas iniciativas inovadoras também uma redução de custo, a desburocratização da máquina, a celeridade na prestação dos serviços, é certo que diversas são as missões de cada um dos poderes, mas em que pese cada um dos poderes possuírem missões distintas, é o trabalho cooperado dessas instituições e a construção conjunta de ideias inovadoras que permitirá agregar valor ao resultado final de cada ideia. Bem, agora falando um pouquinho sobre a divulgação daquilo que acontece aqui dentro do Parlamento Catarinense, nós temos a TVA, nós temos a Rádio AL, nós temos a Agência AL e agora mais uma ferramenta, falando em ferramenta, não é Gisele? Mais uma ferramenta para divulgar as coisas que acontecem aqui no Parlamento Catarinense. Hoje nós estamos trazendo o nosso colega Nikolas Stefanovic, jornalista da Agência AL, que vai falar um pouquinho sobre esses destaques da nossa coluna, não é Gisele? Ari, até quero aproveitar o gancho, a gente falou de inovação na gestão pública, nos órgãos públicos, por que não falar de inovação também na educação, no âmbito escolar? E esse é um dos destaques da coluna, Nikolas, com relação a um projeto aprovado em plenário. Com certeza, querida, bom dia, bom dia Ari, bom dia a nossa audiência. A coluna LESC começou a circular hoje, sexta-feira, nós teremos a distribuição dela ao longo dos próximos dias, mas muitos jornais pelo interior do Estado já trazem os destaques da Assembleia Legislativa nessa semana. E um dos destaques foi exatamente esse que você falou, que é o programa Aprendizagem na Cultura Digital, que foi um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa nessa semana, que garante a distribuição de notebooks e a disponibilização de internet gratuita a professores. Foi uma matéria que repercutiu bastante nas redes sociais e foi muito interessante e a gente traz na coluna da LESC nessa semana, que, repito, já começa a rodar hoje pelo interior do Estado, vários jornais já trazem as principais informações da Assembleia Legislativa. Nikolas, a gente também teve algum debate no âmbito da valorização da educação e também da segurança em Santa Catarina, né? Isso, querida. Começou a tramitar nessa semana, já está na CCJ, os projetos de lei que tratam sobre o aumento, o incremento salarial para duas categorias muito importantes do nosso Estado. Os profissionais da educação e da segurança pública, né? É um aumento que deve atingir aí quase 80 mil servidores e a gente também traz mais informações na coluna da LESC. Falando em serviço público, a gente tem tramitação à reforma da Previdência, um assunto que vai render um amplo debate nos próximos dias, inclusive na próxima segunda-feira com a audiência pública. Também tem informação sobre isso na coluna, né? Então, a audiência é marcada para essa próxima segunda, dia 19 de julho, a partir das 13h30, com cobertura total dos veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, minha transmissão ao vivo pela TVA, nossas redes sociais ativas, enfim, todo mundo mobilizado para esse assunto que é tão importante. A gente também traz informação na coluna, né? E o grande destaque é que os deputados catarinenses, o nosso parlamento catarinense entende a importância dessa matéria para o governo do Estado, né? Para a administração pública de Santa Catarina, mas sabe que é um assunto muito importante que atinge milhares de servidores, então o debate vai ser muito amplo, né? Os deputados querem oferecer essa possibilidade, irão oferecer essa possibilidade a partir de segunda, para que os sindicatos, as associações, as federações possam aqui na Assembleia Legislativa se manifestarem, darem as suas opiniões em relação a isso. Nada, um espaço democrático como esse, né? Com certeza, aqui é a casa do povo catarinense e a democracia pulsa aqui dentro da Assembleia. Nicolas, para fechar, a gente também sempre vai ter uma foto, né? Da semana, uma imagem da semana nessa coluna dos jornais. Perfeito, perfeito. O que a gente pode destacar? Nessa semana, Gê, é uma foto muito especial para todos nós, porque destaca os 120 anos da professora Antoneta de Barros, a primeira deputada catarinense e a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira num parlamento no Brasil, né? Ela foi professora, ela foi jornalista, escritora, como poucas, e ela completaria, no último dia 11 de julho, 120 anos. Então, a gente traz uma foto especial e conta um pouquinho da história dela, vocês podem também acompanhar na coluna Lesk. Perfeito. Lembrando que a coluna, então, já foi enviada, né? Os jornais impressos, então, os catarinenses que quiserem acompanhar, desde aqui da capital, no interior do estado, pode acessar, vai adquirir. Gê, todo o estado de Santa Catarina, eu te digo hoje que nós atingimos quase que a totalidade dos municípios catarinenses, os 295. Os jornais têm datas de circulação diferentes, né? Mas muitos já saem nessa sexta-feira, então, em todas as regiões do estado, com certeza, quem tiver um jornal impresso, vai estar com a coluna da Lesk ali, vai poder ter acesso às nossas informações. Eu até queria corrigir uma informação que eu dei na semana passada, que são cerca de 100 jornais impressos, né? Na verdade, esse número já ampliou, né, Nicolas? Isso. O nosso convênio, ele foi assinado com duas das associações mais importantes de comunicação em Santa Catarina, a Djora e a ADI. Quando essas duas associações disponibilizarem essa coluna para todos os jornais que são associados, nós ultrapassaremos com muita tranquilidade a marca dos 200 jornais atingidos. Eu entendo que nós teremos aí uma tiragem superior a 400 mil exemplares por semana, o que é muito bacana. Bacana. Obrigada, Nicolas, pela participação. Eu te agradeço. Um abraço a todos. Ótimo final de semana. Obrigada, querido. Informação, né, em serviço do cidadão. Então, lembrando, você que quiser acessar as informações da Assembleia Legislativa, tem agora mais esse instrumento, né, nos jornais impressos, coluna semanal com as principais notícias, os principais destaques. E lembrando que aqui no Conecta também, semanalmente, a gente traz, então, a equipe da coordenadoria de imprensa da Assembleia Legislativa para dar um spoilerzinho do que vai ser destaque nos jornais. É, são os trabalhos da Casa do Povo cada vez mais entrando na Casa do Povo, né? Exatamente. Esse é o nosso papel. Leis. Mais uma lei sancionada e é, dessa vez, bastante importante para a agricultura familiar. Era um projeto de lei do deputado Nilson Berlanda e agora é uma lei que institui o calendário da produção agrícola em Santa Catarina, Gisele. Exatamente. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Nilson Berlanda e foi sancionado pelo governador de Carlos Moisés nessa semana. E ele cria, então, em Santa Catarina, o calendário de produção da agricultura familiar do Estado com o objetivo de valorizar a agricultura familiar por meio do incentivo do consumo desses produtos. A gente tem um Estado tão rico, tão vasto, né? Por exemplo, aqui na região de Antônio Carlos tem as hortaliças, em Rancho Queimado tem os morangos, ituporanga, cebola, né? Cada região, cada município com uma cultura diferente, né? Com a sua peculiaridade. Então, o deputado criou esse calendário com o objetivo de incentivar que as pessoas conheçam e consumam os produtos da agricultura familiar catarinense. E nesse calendário, o que deve constar, então? Informações como o tipo da cultura produzida, a indicação do município produtor, a época do plantio e da colheita da safra, a quantidade estimada da produção e o preço médio sugerido por quilo unidade para a venda direta ao consumidor. Então, um passo bastante importante para valorizar os produtos da agricultura familiar catarinense. Nós conversamos, foi você, né, Ariane? Conversou com o deputado Nilson Berlanda para falar da importância da aprovação dessa iniciativa. Vamos conferir. Toda a população, o pequeno agricultor, aquele que trabalha no campo, que depende de produzir o produto, vender, naquela feirinha que acontece na cidade, nos estabelecimentos comerciais, tem a oportunidade de ter um calendário onde diga para ele qual a época de plantar, qual a melhor época para plantar, qual a melhor época para colher e fazer com que ele se organize no dia a dia para poder comercializar o seu produto que ele cultiva, que ele produz lá no interior. Aquele pequeno agricultor. Bem, agora chega a hora da participação das nossas redes sociais. Nosso colega Lucas Diniz, trazendo destaques como deputada na rede, com a deputada Dirce Heiderscheid, também carteirinha do autista. Diz aí, Lucas. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha em casa. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje fica com a Dirce. A Dirce comemora nas redes sociais dela a passagem pela CCJ de um projeto de autoria dela que trata dos cuidados com o idoso. No caso, esse projeto, ele trata de precaver, divulgar informações sobre a queda de idosos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto ou ainda não conhece o trabalho da Dirce, basta seguir ela nas redes sociais. O Instagram dela é arroba dircesocial. Já o nosso destaque vai ficar com o E aí, sabia dessa? Que agora está no seu sexto episódio e essa semana trazendo o PL que institui a carteira de identificação do autista. Então, se você ainda não conhece o programa E aí, é um programa com uma linguagem um pouco mais diferente, um pouco mais divertida, que trata de falar para você quais projetos que partiram da Assembleia e viraram lei. Então, eu convido você a assistir o E aí dessa semana. Basta entrar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. Bem, e a próxima semana promete ser bastante movimentada aqui no Parlamento Catarinense. Esse plenário aqui vai ser palco de grandes discussões acerca da reforma da Previdência. A audiência pública já é segunda-feira, a partir da 1h30 da tarde. Exatamente. Segunda-feira, a partir da 1h30 da tarde, diretamente aqui do plenário da Assembleia Legislativa, com participação virtual também de muitas entidades, de muitos representantes. E para essa audiência pública foi definido um roteiro, tendo em vista um alto número, né? Um número grande de entidades que representam os servidores públicos, né? Então, houve toda uma programação prévia. As entidades que vão fazer uso da palavra, que vão participar aqui, se inscreveram previamente, né? Se cadastraram. E depois desse cadastro, os parlamentares que integram os três colegiados que vão analisar a reforma da Previdência, né? Que são a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e também de Trabalho e Administração e Serviço Público. Eles selecionaram, então, as entidades que têm atuação em âmbito estadual para otimizar o debate, né? Para deixar o debate mais objetivo. Então, essas entidades cadastradas, elas vão participar, vão fazer o uso da palavra aqui, né? Na segunda-feira. E o roteiro, ele inicia, então, com uma fala do Iprev, né? Em primeiro momento, o Instituto da Previdência de Santa Catarina vai fazer uma apresentação, né? Falando dos principais pontos da reforma. Depois, vai haver uma participação do Tribunal de Justiça. E aí, então, abre-se a palavra para as entidades que terão também um tempo pré-determinado para participar. Essa audiência pública foi antecipada, o horário também, né? Vai começar uma e meia da tarde, porque a discussão deve se estender durante a tarde de toda a segunda-feira, né? Então, todas as entidades vão ter a oportunidade de se manifestar, de dar a sua opinião, de sugerir alterações. Mais alterações essas que vão ser analisadas e que podem ser incluídas posteriormente pelos deputados estaduais na reforma da Previdência. Então, a audiência pública inicia uma e meia. E é bem importante a gente frisar que, em virtude da realização da audiência pública, o Conecta também vai ter uma alteração no horário. Na próxima segunda-feira, a gente inicia a uma e quinze, antecipando os detalhes dessa audiência pública e trazendo outras informações sobre a agenda da semana no Legislativo catarinense. Então, a gente começa a semana com bastante movimentação aqui na Assembleia Legislativa, né? O acesso ao público externo aqui no Parlamento também vai ter restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas todos os catarinenses podem acompanhar esse debate, tanto pelo canal da TV da Assembleia Legislativa, quanto pelo YouTube, que a gente vai fazer a transmissão ao vivo de todo esse debate, toda essa discussão. Tem essa notícia também que alguns representantes de entidades que não quiserem vir até aqui também poderão fazer as suas manifestações via online. É isso? Podem participar virtualmente. Lembrando que são 30 entidades inscritas para participar aqui dessa audiência pública na próxima segunda-feira. Então, não percam. É um trabalho bastante importante, né? Os deputados estão analisando com muita cautela, né? Querem ampliar essa discussão antes de que esse projeto seja efetivamente deliberado, previsão para início de agosto, né? Da votação final da proposta da reforma da Previdência, que deve impactar cerca de 100 mil servidores públicos no Estado e impactar também toda a sociedade catarinense, né? Querendo ou não, reflete em toda a população. É muita gente esperando essa resolução de uma vez por todas, né, Gisele? Exatamente. Sexta-feira, Conecta vai ficando por aqui. Gisele, um bom dia para você, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana a todos. Lembrando que segunda-feira, então, Conecta a partir da 1h15 da tarde. A gente espera você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.